Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Outro dia Refresco ela igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Mano, vocês já tiraram para o Impa? Já, eu começo É, Hanna, né? Hanna, Naju Ok E eu bonita Pode soltar o beat? E aquela vibe, com a mão pra cima, aldeia Alguém quer puxar o grito? Eu Só as minas quer puxar o grito Deixa eu, deixa eu, deixa eu Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer? Sangue Ah, 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 ah É sangue que vai escorrer, tá tudo bem As mina faz a rima que deixa os machos putos Só que essa diferença não tem como te zoar Porque eu encontrei na minha frente a jabulani de luto Eu não tô entendendo Ah, 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 ah Só que você fala dos machos, mas esse papo não me toca É que quem fala as verdades sempre incomoda Então, agora eu falo que eu sou sagaz Você pode me zoar, eu não vou te zoar assim Já é zoada demais Zoada demais Ah, 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 ah Zoada demais Sabe que eu não arrego Você é feia, fala que eu sou mais feia Que é pra alimentar seu ego Será que eu tô certa? É isso que eu tô vendo? É ria, pê, que é bom você não tá desenvolvendo Só que, mano, as tuas palavras não me confundem Críticas não me abalam E elogios não me iludem Tá tudo bem as críticas não te iludem Você sabe, mano, que eu faço um free Se as críticas não te iludem, você cai nessa contradição Se eu falar que você é bonita eu vou mentir Ah, você pode até mentir Só que agora eu falo que, mano, menina, você tá esma Eu tô foda-se pra o que você falar O importante é eu estar feliz comigo mesma Tá feliz consigo mesma, tá suave Vou falando, mano, porque você bate a nave Na moral, rima aqui não é o assunto Tá tudo bem, mano, é nós que dominamos juntos Só que, mano, agora eu vou falar, você falou que eu bato a nave Mas eu falo, você não é influente Na verdade eu nunca bato a nave Porque nós é policiada e sempre chapa consciente Barulho pra essa batalha Sou velho família Concei que você não põe Barulho pra zimas de Rana Barulho pra zimas de Maju 1 a 0 Maju, mas tudo que vai Voltar Tudo que vai Voltar Feliz Natal Porra, cara Feliz Natal Galera, vocês me tromam na batalha Vocês compram um beijinho venenoso, vocês entendeu? Porque vocês ajudam a MC a continuar no rap Isso é importante Gera a mão pra cima, ei Vol, vol Vem, vem, batalha É só as índias mais pesadas da tribo que incendia Isso é batalha Não tem, batalha Não tem É só as índias mais pesadas da tribo que incendia Isso é batalha? Não tem Isso é batalha? Não tem Não tem Uh, 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 uh Ah, ah, ah Então demorou, você é a Rana Hoje eu te atropelo mesmo sem digerir uma Montana Então agora eu vou falar, você não é ausente Você pode falar merda sem que você é prepotente Sabe que eu sou prepotente, eu tô na linha Rana Montana, a mesma coisa que falar que você é gordinha Será que ninguém tá vendo que eu tô desenvolvendo? Ah, ah Você é muito ferva Só que mano, aqui você perde o seu argumento Eu sou gordinha e tenho uma montanha de talento Oh, 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 oh Oh, oh, oh Você fala da minha aparência, mas eu acabo com a tua vida Eu falo da tua mente de rap Você tá desnutrida Oh, 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 oh Tô desnutrida Tá suave é a viagem Que eu vou te falar um bagulho Então pega a fita Que aqui é sem massagem Sabe por que que você é ruim? Sem maldade e truta Eu mando na levada Só que é a diferença Você é montanha Eu subo a montanha E nós duas se ajunta na caminhada Só que mano, falou que eu sou ruim Só que o teu papo agora Eu falo que pra mim chega a ser hilário Você ficar falando que eu sou ruim Mas cê não arranca grito a plateia Acha o contrário Oh, 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 oh Ah, ah Acha o contrário tá suave né minha mana Na caminhada agora Você tá de varalho ou lesma Só que a diferença A plateia eu não gosto O que importa é o aprendizado Que eu trouxe comigo mesmo Só que mana Agora eu te falo Que nessa fita rimando comigo Você não é influente Você pode me chamar de lesma Faço o meu corre bem devagar Mas faço ele perfeitamente Você é a lesma Eu vim na pilha pra fazer freestyle Correndo oito milha pra te matar Peguei e te mire Você sabe nem minha parceira Que eu tô desenvolvendo Corre oito milha Você vai tá te escondendo Eu vou te achar Eu vou tá te batendo Barulho pra batalha Pensado em família Barulho pra Maju Maju Ana Barulho pra Ana Gente Que é muito foda Tá aqui Maju Família Maju Levou essa Que é muito foda Que foi Um Cheap Tchau, tchau.